San Germain, um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com San Germain, oferecimento Fraternidade Pax Universal, entidade metafísica e livraria exotérica. Olá, querido ouvinte e amigo da Rádio Mundial, começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cléodio Bueno. Juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E hoje é um dia muito especial, 30 de setembro. Nós celebramos a energia do grande conselho kármico, que são os seres responsáveis pelas nossas encarnações aqui na terra. E a cada 90 dias, no último dia de cada mês de março, junho, setembro, que é hoje, e dezembro, nós como humanidade nos reunimos com esses seres para escolher os próximos 90 dias de nossas vidas. Então no final aqui do nosso programa, teremos uma canalização especial com bênção para todos vocês, para que possamos estar totalmente transmutados, transformados e prontos para os próximos 90 dias. É verdade, além de nós fazermos isso junto ao conselho kármico, eles também aproveitam e dão uma checadinha naquele projeto que nós fizemos antes de nós nos encarnarmos aqui no planeta. Porque todos nós viemos dentro de uma égide e de uma proposta de serviço e de trabalho aqui, para nós podermos cumprir a nossa missão. Então isso também é checado junto ao conselho, ver se nós estamos realmente pisando naquilo que nós escolhemos fazer. E às vezes tem uma correçãozinha aqui, uma correçãozinha acolá. Mas nós vamos começar hoje então o nosso programa através das palavras sábias do grande mestre do Oriente, Paramahansa Yogananda, que hoje começam uma nova atividade aqui, falando sobre a perfeição. E sobre a perfeição ele nos coloca o seguinte, Não use seu tempo procurando coisas pequenas. Naturalmente, é mais fácil obter outras dádivas de Deus do que a suprema dádiva dele mesmo. Mas não se esqueça, que com algo que seja menos do que o maior, faça e se satisfaça. Que lindo, né? Maravilhoso, realmente. Outro líder do Oriente que nos traz a sua sabedoria, aquele que fez toda a sua maestria em cima da não violência, Mahatma Gandhi, diz no dia de hoje para nós, não há nenhuma maneira para a paz. Paz é o caminho. E que nós possamos ser a paz, né? E escolher viver em paz. E através dos nossos irmãos, companheiros, os índios norte-americanos, através da sua sabedoria, dos seus provérbios, e das suas frases, eles nos colocam no dia de hoje. não tome o que não é seu. Seja de uma pessoa, da comunidade, da natureza, ou da cultura. Se não lhe foi dado, não é seu. Bem, bem... Sem palavras. Eu não tenho nem o que falar, realmente. Bem reto. É, precisamos relembrar de preservar o meio ambiente, a nossa mãe terra, todos os seres, todos os reinos, mineral, vegetal, animal e uminal, para que nós juntos possamos realmente estar aí criando a paz e manifestando a sintonia da paz planetária. Eu quero aqui dizer que nós, essa semana, quinta-feira, a Boiânia e eu estivemos aqui na nossa querida Rádio Mundial participando do Happy Day, o almoço, o café da manhã com os ouvintes. Foi muito legal. Agradeço o convite da Dona Lucia, a Miriam Murato, a Samira, que é a jornalista aqui, o Toninho Nascimento, que é a voz oficial aqui da Rádio Mundial, e as pessoas que participaram com a gente no café da manhã, que foi um bate-papo muito legal. Foi. Foi uma mesa muito linda, providenciada pela equipe, pela Miriam aqui, que nos recebeu. Pois é. Tivemos uma conversa que antecedeu esse bate-papo com os nossos ouvintes, e foi realmente uma manhã muito gostosa. Foi, adoramos. Obrigada, Rádio Mundial. Bom, e também eu quero lembrar que a gente está num momento muito forte de transformação planetária e de busca, realmente, do reconhecimento do nosso propósito, do nosso poder. Estamos praticamente quase no final do ano, né? Porque agora é outubro, novembro, e acabou 2017, praticamente. Você, nosso querido ouvinte da Rádio Mundial, estamos aqui ao vivo. Você pode entrar no site radiomundial.com.br e você clica lá, assista agora ao vivo. Você vai ver a gente aqui pela câmera da Rádio Mundial. Estamos aqui acenando para vocês para que nós possamos estar aí em sintonia com essa energia. Como o programa é curto, são só 25 minutos, não dá mais tempo de ir atender ao ouvinte no ar, porque, principalmente hoje, que nós temos várias orações e várias energias para estar compartilhando com vocês, tá bom? Eu vou começar falando, então, da programação da semana. Pode ser? Na quarta-feira, eu quero lembrar que a Pax agora tem um novo horário de funcionamento, de quarta a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde. Quarta-feira agora, dia 4, é dia do São Francisco de Assis, e que foi o Mestre Kutumi. A energia do raio dourado, da iluminação, sabedoria, discernimento. E na primeira quarta de cada mês, nós temos algumas atividades gratuitas super importantes. Olha, 10 da manhã tem uma aula aberta de Lian Kung, logo em seguida tem a energização, depois, a 1h30 tem a harmonização e equilíbrio através do Reiki, às 2h da tarde tem a energização de novo, às 15h nós temos o mantra para a bem-alada mãe Koyin, o Mane Padme Hum, para a energia da paz planetária, e o grupo de estudo sobre os mestres da Fraternidade Branca Universal. Você pode ir para a Pax às 10h da manhã e fica com a gente até às 16h, você leva 1kg de alimento e participa de todas essas atividades. Então, nós estaremos celebrando São Francisco de Assis nessa quarta-feira, 15h lá na Pax, e também fazendo a energia de toda a irradiação da bem-amada mãe Koyin, com o mantra O Mane Padme Hum. Você literalmente entra pela porta, leva 1kg de alimento e participa com a gente, né? Pois é, já que nós estamos falando de São Francisco de Assis, nada mais prudente nesse momento do que nós fecharmos os nossos olhos, nos concentrarmos no nosso coração e trazer aquela oração que São Francisco nos deixou. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, aonde houver a discórdia que eu leve a união, onde houver a dúvida que eu leve a fé, onde houver o erro que eu leve a verdade, onde houver o desespero que eu leve a esperança, onde houver a tristeza que eu leve a alegria, onde houver as trevas que eu leve a luz. Ó, Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Bem-amado Mestre Kutumi, que junto com o Mestre Omora e bem-amado Mestre Sangerlen, dirigem a maçonaria e várias ordens iniciáticas e também toda a energia e a egrégora de todos os seres da grande verdade branca universal. Então, estaremos reverenciando esse excelso ser na quarta-feira, na Pax, às 15 horas, e esperamos vocês. Na quinta-feira, dia 5, a programação da Pax é a seguinte, toda gratuita, você leva um quilo de alimento às 10 da manhã, fica com a gente até às 16 horas. Às 10 horas, tem a meditação conduzida sobre os Mestres, com o Paulo César, logo em seguida tem o grupo de bioenergia, depois, ao meio-dia, Cantinho dos Anjos, à 1h30, à 1h tem a energização, à 1h30, a meditação do Sol de Lótus em conexão com os Mestres do Oriente, às 14h, o Poder da Oração, preces ecumênicas pela paz, às 15h, nós temos a meditação pela paz e cura na Mãe Terra, que é a base do trabalho da Pax, motivo pelo qual nós somos reconhecidos pela ONU e internacionalmente, que acontecem há 36 anos, todas as quintas, às 15h, quando eu canalizo os Mestres e fazemos uma oração pela paz planetária. Então, esperamos vocês nesta quinta-feira, dia 5, das 10h da manhã, às 16h. Na sexta-feira, dia 6, 10h da manhã, tem a dança sagrada meditativa para a neuritmia, logo em seguida o Yoga do Riso, depois o labirinto Pax vai estar disponível para ser trilhado, nós temos ainda a energização e depois nós teremos ainda a sintonia de vários oráculos promocionais nesse dia. Para mais informações, você acessa o nosso site pax.org.br. No sábado, dia 7, esperamos vocês, é o primeiro sábado do mês, nós teremos a energização às 21h30, logo em seguida eu vou fazer a meditação pela paz e cura na Terra, para quem trabalha durante a semana e não pode frequentar Pax às quintas-feiras, nós sempre fazemos no primeiro sábado do mês a meditação pela paz e cura para que juntos possamos estar nessa frequência de luz. Logo em seguida teremos uma palestra Viver Sem Limites, como as ferramentas do Access Consciousness podem contribuir para a sua vida, o seu corpo e a sua própria energia. Logo em seguida teremos uma vivência sobre a fraternidade branca, teremos ainda o reencontro com o bem-amado Mestre Jesus e tem benzimento com a Celia Álvares, principalmente para crianças, adolescentes de todas as idades. Tudo isso aqui é entrada franca, você leva um quilo de alimento nove e meia da manhã, fica com a gente até às cinco horas da tarde se você quiser. Teremos cursos e iniciações e consultas, etc. Então você acessa o nosso site pax.org.br e pega lá a nossa programação detalhada, tá bom? Então, eu queria aproveitar também aqui o momento e lembrá-los que na segunda-feira no dia dois é o dia do anjo da guarda e nós não podemos deixar de acender uma velinha, né? Para o nosso anjo da guarda que foi nos dado para que cuide de nós e zele por nós aqui. Então, em homenagem ao nosso anjo da guarda nós vamos fazer então uma pequena oração. Anjo mensageiro de Deus que és minha guarda dia e noite zela e zelai por mim iluminai-me rejei-me e governai-me proteja-me contra todas as impurezas que de mim tentarem se aproximar purifique o meu interior e o meu exterior para que tranquilamente eu possa viver e cumprir a minha missão aqui na terra amém Pois é, o anjo da guarda é designado pelo bem-amado arcanjo de Miguel ontem, 29 de setembro tivemos a celebração ao dia do bem-amado arcanjo de Miguel esse grande príncipe que é também responsável um dos grandes seres do conselho kármico que traz toda a egrégora da energia do amor da paz da fé da proteção da energia que secciona todo o mal e as energias que não condizem com esses momentos de mudanças que nós estamos vivendo a nível individual e também a nível planetário no próximo programa do dia 7 nós estaremos começando uma programação diferenciada para esse mês de outubro em razão da comemoração dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida então nós estaremos nos preparando aqui na Rádio Mundial a partir do próximo sábado e durante todos os programas do mês de outubro a Nossa Senhora Aparecida fazendo com que a padroeira do nosso país do Brasil seja reverenciada a altura e como é merecidamente da sua altura então nós estaremos aqui com todos vocês com uma programação um pouco diferenciada fazendo essas referências e parabenizando a Nossa Senhora Aparecida já vai fazer a oração do Conselho Cármico já que já que é uma coisa que hoje é totalmente inusitada para aqueles que acompanham aqui a Rádio Mundial nós estaremos fazendo uma oração ao Conselho Cármico e na sequência nós já estaremos fazendo as canalizações referente ao dia de hoje preparando que cada um de vocês que estão nos ouvindo que durante essa noite irão dormir e terão esse encontro junto ao Conselho Cármico estejam com as suas almas e os seus espíritos preparados para esse encontro eu só queria explicar algumas coisas pois não o Conselho Cármico é responsável pela vida planetária nós temos o livre-arbítrio mas esses são os seres que conosco reescolhem os nossos propósitos e o nosso novo caminho toda noite que a gente vai dormir a cada três meses no último dia dos meses de março, junho, setembro que é hoje e dezembro todas as pessoas encarnadas se encontram com esses seres no plano espiritual mesmo quem não acredita em nada e quem não lembra nada e ali você vê aquilo que você assumiu a sua responsabilidade de cumprir como missão aquilo que você já fez aquilo que ficou faltando aquilo que você quer mudar aquilo que você quer transformar aquilo que você quer reconstruir então é um dia super, super importante e hoje é um dia especial porque cai no sábado que é o dia do bem amado Mestre Sanger May fazem parte do Conselho Cármico Portia que é o complemento divino do Mestre Sanger May em março desse ano o Mestre Sanger May assumiu também o Conselho Cármico ele não fazia parte dessa grande tribuna cármica até esse ano então isso significa que é realmente momento de urgência aceleração transformação e também de força o bem amado Arcanjo Miguel faz parte do Conselho Cármico a Mãe Kuaim que é deusa da misericórdia da graça do milagre da renovação Palas Atenas que é o ser responsável pela verdade Libra que é a energia do equilíbrio da justiça e da igualdade o Elohim Vista que é o olho que tudo vê a força do raio verde esmeralda da concentração dos esforços da paciência da palavra falada e da autocura Saituru que é o ser responsável pela próxima raça raiz da perfeição a ser encarnada aqui na terra e nós temos também a mestranada do amor devocional ela que representa a energia do bem amado Mestre Jesus sobre a terra nesse momento de mudanças e de transformações temos ainda a presença eu sou que é a partícula viva de Deus em cada um de nós de toda a humanidade que também se reúnem com esses seres todas as noites nos últimos dias de cada mês de março, junho, setembro que é hoje e dezembro então é um momento muito forte de transformação você que está em casa antes de dormir nós sugerimos que você possa colocar um copo d'água do lado da sua cama bebe metade da água pede para lembrar alguma coisa amanhã e aí você vai ter desdobramento com esses seres de repente você vai acordar mais leve vai ter um sonho super especial enfim aquilo que você impuser para o seu inconsciente acaba acontecendo a nível positivo então é uma noite de revelação é uma noite de milagre é uma noite de transformação é uma noite de amor incondicional para o judaísmo hoje é o dia do Yom Kippur que é o dia do perdão é um dia também muito forte onde eles perdoam o passado perdoam as energias dos supostos inimigos e as irradiações que não condizem com esse novo tempo de reconciliação de amor incondicional de iluminação de harmonia de precipitação de um novo caminho enfim não acreditamos em coincidências Deus é um só muitos são os caminhos para que nós possamos encontrar a força maior de Deus pai e mãe o grande de todos os universos e no cada um de nós representa a sua própria presença eu sou e o seu livre-arbítrio então hoje é um dia muito muito especial se você quiser você pega um papel você escreve pela paz e cura na terra põe seu nome e data de nascimento o nome de solteiro e data de nascimento e aí você pede tudo o que você quer você quer transformar alguma coisa quer comprar uma casa quer viajar quer abundância quer cura e aí você queima porque o fogo leva as energias dos seus pedidos ao inconsciente coletivo e a energia do grande conselho kármico se você não quiser escrever na Pax nós fizemos o ritual hoje de manhã e na quinta-feira passada à tarde as pessoas simplesmente seguram os papéis o empregno colocam a sua energia e a sua frequência de luz nos papéis depois nós queimamos na hora de queimar a gente reza a grande invocação que é aquela prece que nós sempre fazemos aqui na Rádio Mundial você pode também rezar o Pai Nosso que é uma grande oração de poder é só pra te relembrar que é um dia muito forte hoje então fica ligado pede que o plano espiritual e a força maior da luz esteja sempre com você e você que vai assistir esse programa depois que já passou o sábado à noite do dia trinta de setembro não tem problema nenhum porque o Conselho Kármico se reúne por setenta e duas horas então estaremos nessa egrégora nos próximos dois, três dias ainda recebendo todas as bênçãos as energias e oportunidades de um novo caminho de uma nova realidade e de uma nova frequência de luz muito bem então vamos nos preparar sintonizando-nos com o nosso coração onde a nossa mente tranquila e relaxada agora possa receber essa petição nós nos apresentamos novamente as nossas petições e prometemos auxiliar a evolução da vida e de nosso planeta em nome de nossa presença divina eu sou rogamos examinar-lhes a possibilidade de serem amortizadas no reino interno as nossas falhas kármicas assim que forem recebidas de boa fé e aqui e agora em nosso planeta que sejam construídas para esse fim cidades e escolas adequadas para livrar essas emanações de vida de futuras encarnações no nosso querido e amado planeta Terra e com isso assegurarmos uma evolução desembaraçada para a nossa humanidade em nome do bem amado Santo Aiello apelamos ao poder da luz conduzida pelos grandes seres Helios e Vesta Alfa e Ômega conservai o caminho eletrônico do universo para sempre puro e perfeito protegido por um revestimento impenetrável do amor seja qual for o canal pelo qual ele flua transmitindo a sua perfeição a toda a vida ainda suplicamos uma dádiva especial de força e poder da luz para que desfaça todos os planejamentos prejudiciais ao progresso e bem estar da humanidade e ao reino da natureza que as entidades e poderes por detrás desses planos sejam envolvidos pelo fogo cósmico para que não mais produzam qualquer ação nefasta oferecemos então a nossa energia para esse propósito invocamos a vossa misericordiosa proteção e a respectiva liberação da corrente da energia cósmica ó grandes seres do conselho cármico nós em nome de toda autoridade da benha presença eu sou apelamos então a grande conselho cármico aos mestres ascensionados as legiões de anjos e seres elementais que auxiliem a todas as emanações de vidas pertencentes a quarta raça raiz liberando-as de todos os conceitos que estão presos aqui também em nosso planeta ascensionaias 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 aos tempos de luz que lhe foram preparados aonde receberão as suas últimas instruções envolvidas no amor na luz do meia amado Manu Deus Himalaia em nosso nome e em nome do Santíssimo eu sou nós afirmamos que isso seja plenamente realizado e que assim seja amados filhos o senhor Cohen vos abençoa através de toda a energia crítica do conselho cármico para que na luz do amor compassivo e do perdão possais buscar a chama da misericórdia é momento de paz e unidade através da revelação de vosso discernimento determinareis todas as irradiações de consciência para que todos os seres revelem a onipotência maior da paz e reconheçam as grandes oportunidades em servir a chama da própria harmonia que nesta noite sagrada possais ao vosso recolher buscar a sintonia da vossa consciência ali redificareis a vossa própria sintonia de elo com o poder maior de Deus pai e mãe para que possais professar a vossa fé e rescrever a vossa nova história redimensionar a vossa nova vida e cada vez mais reequilibrar vossas próprias sintonias para que possais continuares cada vez mais para dispostos a servir a sintonia maior da iluminação é chegado o momento da humanidade determinar uma nova frequência de sabedoria e consciência pois consciência é a palavra-chave na energia daquilo que sois reconhecereis todo o poder e o milagre e a graça se renovam a cada alvorecer que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome e no padrão de todos os seres se atiramos as chakras das mãos para que possais abençoar e curar tudo aquilo que quereis manifestarem em vossas vidas que possais colocar vossas mãos direitos sobre vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome e no poder de todos os seres se atiramos a vossa chakras chamatrina na presença do Pai e Filho e Espírito Santo em vós e que possais projetar neste momento uma tela branca à vossa frente e nela projetar aquilo que quereis manifestar nos próximos 90 dias de vossas existências na luz do amor a autocura vos pertence a chama da prosperidade e a abundância abre em todos os portais da irradiação do amor incondicional para através do processo intuitivo possais reconhecer que este é o momento simbólico da verdadeira transição onde toda a humanidade deverá atingir a frequência maior que se une a todas as irradiações de amor incondicional e a força da paz plena para que na vitória possais buscar o reequilíbrio e para que no discernimento possais determinar o vosso novo tempo de mudanças e precipitações visualizeis todos os dirigentes movimentais do Brasil o beijo do novo milênio transpassados no poder da chama violeta e que todos busquem através da luz do perdão a chama desse novo tempo compassiva através da irradiação maior da verdade absoluta da união de todas as formas de pensamento em sintonia do poder da transmutação amor e luz eu sou com ele amados filhos visualizeis no alto de vossa cabeça o magnético de moto que se expande envolvendo toda a humanidade a partir da sétima esfera de luz buscareis a sintonia da ressonância para que assim possais determinar as energias das vossas frequências de amor incondicional através da força determinante do grande conselho do grande conselho kármico atingireis todas as irradiações de transformação e transmutação a força da liberdade mental e a energia que traz a justiça e igualdade para que a humanidade redesperte e abraça as grandes oportunidades vitais da unipotência e ali manifeste a sintonia que traz a simbologia única da energia da harmonia para que juntos possais continuar cada vez mais próximos das chamas determinantes de vosso novo caminho através da luz visualizeis a vossa frente e a perna terra na chama verde da cura do lado de uma nova consciência através da transmutação e branco da paz que todos os seres celebrem a vida comunhem os preceitos e manifestem através da iluminação o propósito divino de uma bem-aventurança através da energia da vitória e da maestria na luz retiramos neste momento membros da grande fala universal derramando os vós os pensos base da harmonia e que através da tribuna kármica possais reescreverá nossa nova história através da fé e da energia que redireciona o poder maior do vosso próprio poder da energia que determina um novo caminho através do reequilíbrio individual e do reequilíbrio planetário Amorilus, eu sou o San Germain Encontros com San Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléudio Bueno Encontros com San Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica Música Música Música